Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa-feira Olha quem está aqui Cabelo novo, tatuagem nova Deixa eu ver a tatuagem? Nossa, doeu muito A da mão também é nova? Fiz junto a tatuagem do pescoço e a da mão Qual deu mais? A da mão não dói nada, agora o pescoço Falam que aqui nesse ossinho aqui ó, dói muito O que você tem na mão? A minha é um coração e um love hurts E no pescoço? É um alce Que que é alce? Viado? Não, é alce de Então alce é um viado, não é? Um animal? É Ou não? É É, não é? Um alce é um viado, não é? Letra japonesa Servo que chama? Servo Aí o que mais? Aqui tem umas letras japonesas escrito amor, fé, foco e determinação Amo Força, amor E Ah, parecido Duas que eu tenho, você tem Qual? Ué amor e força O que que você falou? Como que? Amor, força, determinação Você falou tudo isso? Nossa eu não ouvi nada Eu ainda tava ouvindo Força, amor e guerreiro Triste Às vezes vem umas coisas que deixam a gente triste Mas tudo passa, tipo a nossa vida é uma montanha-russa Às vezes a gente tá bem, a gente tá mal Mas a gente tem que tentar ficar bem, né? Como tá teu coração hoje? Como é que tá teu coração hoje? Tá em paz, tá tranquilo É mais a minha mente mesmo, meu coração tá de boa Na paz Agora tô fazendo terapia também Boa Isso é bom, faz o que? Uma vez por semana? É Eu falo também, uma vez por semana É bom, né? É Aí você fica falando que é terapeuta Ô Pegão, como será que terapeuta tem uma força de vontade, né? Porque assim, eles não pedem pra ver foto Tipo assim, se fosse ser o terapeuta a pessoa falando assim Não, porque tal pessoa fez isso Deixa eu ver, mostra a foto, mostra a foto É, eu também Você tá vendo isso? Eu ia fazer isso também Eu também, o terapeuta não pede foto Será que eles não tão interessados? Eu ia ser um terapeuta curioso Eu ia querer saber quem é todo mundo Eu também Mas como assim? A gente já fez É Tem foto? Prova? Aham Vamos ver quem que ela segue Você não ia ser assim? Vamos ver quem que a pessoa segue Vamos lá Eu ia deixar o meu paciente mais doido do que ele vem Nossa, eu ia deixar doido Porque o paciente ia falar assim Olha, eu vim aqui porque eu acho que aconteceu isso Eu ia falar Aconteceu isso, 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 isso mais Porque por isso agora... Nossa, ia deixar todo mundo desesperado Ia criar uma paranoia, né? Ia mesmo Me conta uma coisa Depois que você terminou E depois que você tá começando a ficar bem Já formou? Meninas? Já Ei, legal Já, já fiquei Mas não foi muita gente não Quantas? Umas três pessoas Sete Sete? Não, não sei, por que não? Não, três Três Vamos ficar nos cinco então Vamos Foram cinco Olha só, legal Cinco? Foi Mas foi tipo No ano novo E foi tipo Você passou a virada do ano beijando? Não A virada é depois da virada E antes da virada Sim, agora durante a virada foi mais complicado Por quê? Ah, porque eu passei com um amigo Ou família Deixa eu ver o que mais a gente pergunta aqui, Begal Porque eu tô muito curioso Hoje você e a Belly se falam com um amigo? Hum... Não, a gente não conversa Mas sei lá Tipo, tem... Não tem briga nem nada Tipo assim, é cada um na sua Sim É... Ah, já sei qual que eu vou fazer Dois minutos de polêmica Tá preparado? Vai Um, dois e já Já ficou mal lendo algum comentário? Já Já criou fake nas redes sociais? Não Já mentiu para os seus pais? Já Já se arrependeu de ter mandado uma mensagem para alguém? Já, várias vezes Já olhou o celular de alguém escondido? Já Já pediu desculpas mesmo dando certo? Já Já teve dor de barriga fora de casa? Já, infelizmente Já deu beijo triplo? Já Já silenciou alguém no WhatsApp? Não Já mentiu para conseguir o que queria? Já Já quis fugir de casa? Já Já recebeu nude na DM? Já Já mandou nude na DM? Não Já se apaixonou sem ter ficado com a pessoa? Não Acredita em amor à primeira vista? Não Já se afastou de alguém e depois se arrependeu? Já Já cheirou a roupa íntima sua para ver se podia usar de novo? Não Já cheirou a roupa íntima de alguém? Não Já dividiu escovas de dentes? Não, também Já foi pego em momento íntimo? Não Já traiu? Não Não Já fui traído? Não que eu saiba Teria um relacionamento aberto? Ah, teria Já fez papel de trouxa? Já Já fez alguém fazer papel de trouxa? Não Já flertou com alguém sem intenção de ficar? Já Já iludiu alguém de propósito? Não Há quanto tempo não fala eu te amo? Ah Não sei Uma semana sei lá Você falou eu te amo não Vou pausar Em uma semana você falou te amo pra alguém? Não É pra... sei lá Não Tô falando de amor De... pra você pra um menino Pra alguém que você gosta Ah, falei pra Beli Tipo uma semana atrás Duas semanas atrás Então vocês tão conversando Não Mas duas semanas atrás a gente tava conversando Agora tipo sei lá Mas agora a gente... Esse quebra-cabeça tá muito confuso Quem começou vai ter que terminar O Begal não tá rolando as histórias aqui Não Mas é que tipo assim É que a gente não mantém uma conversa todo dia A gente sei lá Conversou a última vez Uma semana atrás Já era Não é nada fixo assim Não Mas vocês ficariam de novo? Não Com a amizade mesmo? É Voltei Já deixou alguém no vácuo de propósito? Não Já bruxou? Não Já teve que fingir que gostava de alguém? Não Segue alguém por educação? Sigo Quem? Pegal Ah, um monte de gente Um monte? Acabou os dois minutos Ô, Pegal Diga Você, hein? Maravilhoso Eu? Ó o Cadu, meu amigo clonado no Instagram dele Cadu, eu tô gravando Me ajuda, por favor Meu Instagram foi clonado Amiga, eu tô tentando te ligar há duas horas pra falar isso Já chamei o Renato, todo mundo O que que eu faço? Você tem que correr na tua operadora Falar que você foi clonado Eles têm que trocar o teu chip Aí, com o chip novo Você tenta recuperar o Instagram Mas você tem que correr na operadora E trocar o chip Senão eles vão clonar a tua conta de banco, tudo Porque eles têm acesso ao teu chip Ah, beijo Beijo Nossa, tô ligando pra ele há horas Galerinha, pelo amor de Deus Se alguém for clonado Vai na operadora Troca o chip Espero que ninguém seja Obrigado Ô, Begal É... Você estaria preparado pra viver o novo amor agora? Não, agora não Quer ficar solteiro? É... Não sinto necessidade de ficar solteiro Tipo assim, eu gosto de ficar de boa Se tiver que acontecer, vai acontecer Mas tipo assim... Agora, agora não tenho vontade nenhuma Mas tipo assim... Hoje eu vou gravar um desencalha no Camargo Você não quer participar? Não, eu participaria Ahhhh Gente, esse quebra-cabeça tá muito confuso Quem começou vai ter que terminar Coração mesmo Por quê? Não é assim? É Tá errada? Esse quebra-cabeça... Não, mas ela não faz o coração no vídeo? Quem? A Mirella Esse vídeo é dela Ai, a Mirella, a Mirella faz Eu acho que faz Tanto é que o Rafa Úckmo sempre faz o meme Ele sempre faz esse coração Tanto é que eu descobri que isso era coração Faz pouco tempo Por quê que isso é coração? É no... Acho que no Japão É assim Eu acho Se tiver errado Me recorrijam, mas... É Aqui é assim, né? Eu achava que se fosse dinheiro Mas eu com um coração Um coração pra você Ô, Begal! Então, cê quer... Cê quer... Cê quer... Cê quer... Cê beijaria ela no vídeo? Beijaria... Tá Então vou organizar isso Sou o Tinder dos famosos Sim, os dos famosos Deixa eu falar uma coisa muito importante Eu sou amigo do Begal Sou amigo da Belly Quando ele tava triste A gente se falou por... Por DM Também falei com ela É muito importante a gente Quando a gente é fã de alguém Vocês que estão assistindo A gente não pode atacar a outra pessoa Ele foi atacado A Belly foi atacado Isso é um problema dos dois Eles têm que se resolver E a gente não sabe o que acontece nos bastidores O que ele e ela posta É muito pouco perto pra gente saber Então não tem como a gente ir apontando o dedo E julgando as pessoas Tanto é que vocês viram Tipo... Ele falou que alguma semana eles conversaram Então eles estão de boa E mesmo que não tivesse de boa A gente não pode tomar partido Porque a gente não sabe o que aconteceu Eu sei que ela... A Belly recebeu muito ataque E é muito ruim isso E principalmente isso acontece, gente Eu mesmo sendo homem gay Eu falo isso pra vocês O povo é muito mais cruel com mulher Porque quando briga um homem e uma menina Não tô falando do teu caso não, tá? Ô Pegal Mas tô falando em geral Quando briga um homem e uma mulher A galera sempre culpa a mulher Se tem um homem e uma mulher e alguém trai Eles sempre culpam a outra mulher Tipo... Às vezes é o homem que é o culpado Tipo assim... Então a gente tem que parar com isso De apontar o dedo A gente não sabe o que aconteceu Belly, eu te amo É... Você não merece os ataques que você sofreu E bola pra frente Quer falar alguma coisa, amigo? Pra você errar esse vídeo maravilhoso? Falou tudo e é isso Não ataquem as pessoas Nem o Matheus Porque o Matheus Oxe, eu fiz alguma coisa? Não, mas as pessoas já estavam de graça, velho Dos looks As pessoas não estão Elas não estão preparadas Pra essa diva fashion Ninguém Ninguém tá preparado Nem eu quando vejo Eu falo Meu Deus do céu Pelo menos ela fica nos trens Oxe, mas eu gosto dos seus looks Eu sei que elogio dos seus looks Verdade As pessoas não estão preparadas Pro diferente I'm different Esse quebra-cabeça Tá muito confuso Quem terminou Vai ter que continuar Hã? Esqueci Tchau, gente! Tchau!